A fazendeira Jacqueline muda sua indicação para Roça e surpreende a todos. Uma informação importante é que roubou o beijo de Calvin e Cesar Black. Os dois estão meio assim que se entendendo para ficar. Para ficar, para namorar quer dizer. Ele está um pouco com medo, mas recebeu conselhos de Chaim, recebeu conselhos de Alicia e tem uma torcida enorme aqui fora esperando eles ficarem juntos, torcendo para os dois. E parece que desta vez vai, parece que os dois vão namorar mesmo. Durante uma conversa no rancho do fazendeiro, André diz que não vai mais salvar Nádia na dinâmica do Resta 1, isso depois dela salvar o grupo Paiol, isso aconteceu na semana passada. Ele diz que se afastou dela, ao dizer assim, abre aspas, ela ficou sem falar comigo, eu evitei bastante após a última formação da Roça, porque ali ela introduziu no Paiol. Continuei dando bom dia, boa tarde, boa noite, depois meu coração amoleceu para não ficar um clima ruim. Ela falou ontem, eu gosto muito de você. Eu comecei a gostar da Nádia como pessoa do nada. Por alguém lá fora, eu conheço uma pessoa que conhece ela e eu consigo trocar ideia com ela. Se eu tivesse um Resta 1 hoje, eu pensaria três vezes antes de salvar ela primeiro. Fecha aspas. Disse ele. A fazendeira Jaqueline havia dito que ia mandar diretamente para Roça Iori, porque ele mandou ela semana passada para Roça e ela ia se vingar e mandar ele essa semana. Porém, ela mudou, isso mesmo, ela mudou a indicação. Já a página Antenados do Twitter postou o vídeo e disse assim na mensagem. Jaqueline confirma que irá indicar alguém do Paiol que está pensando bem na justificativa do voto. Abre aspas. Eu não quero votar numa pessoa para ela voltar. Não vou mentir, não sou soberba. Jogo, porque meu voto é direto. Eu vou mandar alguém do Paiol e isso é nítido. Eu poderia mandar o Tomzão, mas estou tendo uma boa convivência com ele. Eu não vou destratar a pessoa, mas não vou procurar a pessoa. Eu não esqueci o que ele falou, mas a gente tem que agir com a razão. Chaim sempre votou em mim e Black me dando plaquinha e sendo abusado comigo. Fecha aspas. Já Lucas aconselhou ela a não indicar Kallen e nem Chaim e Lucas disse assim segundo a postagem do Antenados. Abre aspas. Nesse momento do jogo, quem eu tenho certeza que não saem agora é Chaim e Kallen. O voto seria desperdiçado se você fosse nessas pessoas. Eu estou só te falando só. Fecha aspas. Muitos foram nos comentários, Lucas está praticamente querendo mandar no voto da Jaqueline. Ele não sabe de nada. Muitos não gostaram da visão de Lucas. Muitos estão dizendo, ah, ele está defendendo Chaim porque toda sexta-feira Chaim corta o cabelo dele. Segundo a Jaqueline, ela vai indicar alguém do Paiol. Ela está em dúvida entre Alicia X e Black. É mais provável ela ir no Black porque ela disse que o Black já vem dando plaquinhas pra ela e ela não tá gostando, né? Ela não tá gostando. E você, o que você achou da mudança dela? Ela queria indicar Yuri, mas agora ela vai indicar alguém do Paiol. Alicia ou Black, mais preferível que a Black. Aqui.